Eu já vinha acompanhando o Havaí no início do campeonato, assisti dois jogos já em Locus, do Internacional. Cara, é um elenco hoje bastante numeroso, é um elenco que foi se formando, teve a mudança do treinador, então mudou algumas características, alguns jogadores ganharam mais oportunidades, ganharam mais espaço, então é um elenco muito homogêneo, muito parecido, e é um elenco que, dentro do estilo que o Barroca joga, é um elenco que está conseguindo trazer muita intensidade para o jogo, conseguindo esses resultados, aproveitando esse momento que tem das outras equipes que estão disputando várias competições, e a gente disputando só o Campeonato Brasileiro, então a gente consegue entrar sempre de tanque cheio nas partidas e está conseguindo tirar muito proveito disso. Com certeza a gente vai estar avaliando, a gente tem aí ainda um período de dois meses para a chegada da próxima janela, então a gente vai avaliar com bastante calma, com bastante tranquilidade, e atento sempre ao mercado para ver as movimentações que a gente vai conseguir fazer.